Olá rapaziada do canal tudo bem com vocês meu nome é Wellington Araújo nós estamos aqui no canal construído com a natureza e hoje para mostrar uma moeda com defeito nós estamos com a moeda de 50 centavos do ano de 2002 a moeda está bem conservada e encontramos um defeito no lado oposto observe que na parte de baixo próximo à gravata existe um excesso de material olha aí este é o defeito da moeda um excesso de material próximo à gravata olha lá uma moeda de 50 centavos com defeito beleza pessoal canal construindo com a natureza e temos uma playlist aí só sobre moedas gostou daquele lá que se inscreve no canal e vamos juntos até a próxima se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí